Oi meu povo, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu vou fazer um sabão líquido sem soda. É um sabão líquido que Maria Gomes pediu, um sabão sem soda. Então eu vou fazer essa receita dela que ela pediu. Espero muito que vocês também gostem da receita. E tenho aqui também um beijo para mandar para a Rosinha de Penalva Maranhão. Beijo para você, minha linda. Ela é aqui, é minha vizinha, bem dizer, porque é maranhense como eu, gente. Então, se curtir, comenta, compartilha e deixa o joinha, gente, que ajuda muito o canal a ser recomendado. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu vídeo, vocês deixando o joinha. Então, vou apresentar para vocês. Vou usar um sabonete desse aqui, ó. Esse azul, eu escolhi o azul. É o Lux. 200ml de detergente de mercado. Esse transparente. 5 colheres de sopa de sabão em pó. Esse é o Omo. E aqui eu tenho uma colher rasa de sal e uma de bicarbonato, gente. É uma colher rasa, não é colher cheona, não. E aqui nessa garrafa eu tenho 1 litro de água quente e aqui 3 litros de água fria. Então, para começar, eu vou ralar aqui o sabonete. É muito cheiroso, gente. Ele é bem fácil de ralar também, porque ele é glicerinado. Então, é muito bom, gente. Eu já fiz com esse sabonete aqui, da Lux, glicerinado. E ele não dá baba, gente. Então, vou fazer, porque foi um pedido da Maria Gomes, gente. Fazer uma receitinha, mas eu espero que vocês também gostem da receita. E vocês nunca mais falaram, gente, de onde vocês estão assistindo meus vídeos. Eu gosto de saber até onde estão chegando meus vídeos, gente. E eu quero agradecer também todos que estão se inscrevendo no meu canal. Quero muito agradecer vocês e agradecer também quem já me acompanha há mais de 3 anos. Então, eu já ralei aqui. Olha só. Bem ralado, mais fininho. Então, eu vou colocar aqui o sabão em pó junto também, que é para ir dissolvendo. E agora eu vou jogar água quente, gente. Jogar toda... Olha, já chegou. Já chegou aqui. Só o convidado, dona Ciccela? É, já chegou aqui meu convidado. Uma receita boa, porque é só produto bom também aqui. Agora eu vou mexer até dissolver todo o sabonete. E o sabão em pó também. Mexe, mexe. Tá dissolver tudinho, gente. Já tem uns pedacinhos de sabão. Já peço para vocês, se for novo ou novo, está chegando agora. Já aproveita para se inscrever, porque tem muita receitinha de economia doméstica maravilhosa, gente. E vocês sabem que as coisas estão muito caras. Então, é bom fazer a nossa economia aqui com esse produtinho maravilhoso. Olha só como já expõe bastante. Vou mexer mais. Agora eu vou colocar aqui o 200ml do detergente transparente. Fica aí, nenêzão. Esse é o Fredoardo Luan, gente. Ele gosta sempre de aparecer no vídeo. Olha só onde ele não foi deitar. Afastar mais a bacia aí. Ninguém nem chama ele. Ele, quando vê eu aqui mexendo na bacia, ele já vem logo. Ele gosta de aparecer nos vídeos. Vou mexer mais um pouco para dissolver bem o sabonete. Está bem, já quase todo dissolvido, gente. Só uns pedacinhos. Vou mexer mais um pouco e vou acrescentar uns 3 litros de água. Acrescentando e mexendo. É um sabonete cheiroso, gente. Não precisa nem de colocar a essência, porque o sabonete já faz isso. Vai limpar mais e perfumar também a roupa. Vou deixar um pouquinho para botar ali no copo para dissolver o sal. Vou colocar aqui. Agora eu vou mexer com o cabelo, gente. Não tem jeito. A câmera gosta, viu? Mexer aqui bem para dissolver o sal e o bicarbonato, gente. Depois vou colocar um corante aqui logo para vocês verem. É para ficar mais acentuada a cor. Está bem quente. Estou fazendo à tarde, como vocês já sabem. Eu estou fazendo à tarde. Eu gosto sempre de mostrar no outro dia, que é para ver se deu certo mesmo a receita, gente. Então, como está bem quente, vai engrossar ainda. Mas eu vou logo botar o corante. Corante azul. Está bom, câmera aí? Muito bonito. Precisa botar mais não, né? Então, vou deixar aqui, gente, esfriando. E amanhã eu volto para mostrar para vocês, fazer o teste da espuma, tudo isso, gente. Porque tem gente que gosta de ver o teste da espuma, então vou fazer o teste da espuma também. E mostrar como é que ficou depois de frio. Então, pessoal, até amanhã. Oi, pessoal. Voltei hoje outro dia. Como sempre, é bom ver o produto depois de um dia seguinte, gente. Porque você vai ver se deu certo ou não. Vou mostrar para vocês aqui como é que ele está, ó. Super babento, gente, ó. Não sei se vocês dá para perceber que ele está bem, ó. Babentinho. Então, é bom sempre ver no outro dia, gente. Está bem, ó. Bem babento. Eu sempre faço. Nunca tinha ficado assim, mas... É bom, porque agora eu vou falar para vocês o que eu vou usar para tirar a barba do sabão. Olha só. Vocês podem usar um detergente mais, que eu só usei 200ml. Eu acho que é por causa disso. Porque se fosse um 500ml, não tinha ficado assim. Ou pode usar o álcool. Eu vou usar o álcool. Mas vocês podem usar também o detergente. O detergente é bom porque ajuda mais a fazer espuma também. Eu posso até, se eu quiser, colocar mais 100ml. Olha só, gente, para vocês verem. Ó. Bem babento. Então, eu vou usar. Eu não tenho a quantidade porque... Isso aqui, se colocar demais, ele afina demais o álcool. Então, eu vou colocando aqui. É a mesma coisa. Quando vocês forem fazer, vocês vão colocando o álcool. Vai mexendo. E vai... Vendo se já está... Quando tirar a barba, aí vocês param. Porque senão ele vai ficar ralinho demais. Ui, escorregou. Então, tem que colocar e mexe bem. Que é para não passar do ponto, gente. Senão fica ralinho demais. Aí eu vou mexer. Mexe bem. Que é para se misturar todo o álcool aqui no sabão. Mas é como se vocês quiserem colocar também o... O detergente é bom também para tirar a barba. E é bom para fazer também espuma. Fica mais espumoso. Ó, já está afinando já. Tem que misturar bem. Eu não gosto de passar, gente, no liquidificador. Que também tira a barba. Porque fica muito cheio de espuma. Fica aquela... Fica aquela... Cria mais a espuma aí. Eu não gosto. Mas... Quem quiser fazer também, passar no liquidificador, pode passar. Eu acho que fica muito cheio de espuma, gente. Eu vou parar por aqui. Que já está bom. Porque senão vai ficar ralo demais. Ó, como já... Já ficou bom. Aí, se o de vocês ficar assim, você já sabe. Vai colocando o álcool, gente. Aos poucos. Porque senão afina muito. Ele tira a barba e fica muito ralinho, ó. Se eu colocar mais, vai ficar só água. Então, eu não quero isso. Já chega de álcool. Ó, maravilhoso, gente. Muito bom. Agora, tirou toda a barba. Que ele estava bem gozento. Ficou ótimo, gente. Por isso que eu repito para vocês. Vocês vão colocando álcool e vão misturando bem. Mistura bem o álcool no sabão. Que é para ver se já está no ponto. Já, já... Para não ficar fino demais. Agora, esse aqui já tirou toda a barba, gente. Mostrar aqui para vocês. Olha só a diferença. Agora, ele está perfeito. Por acaso, acontecer com o sabão de vocês. Vocês já sabem. Ou usa o detergente ou usa o álcool. Eu gosto do álcool. O álcool, ele acaba com a barba rapidinho. Agora, ele está ótimo. É um sabão cheiroso. Agora, eu vou fazer o teste aqui da espuma para vocês. Ficou maravilhoso, gente. Que me abafia com água, ó. Ó. Me abafia com água. Aí, eu vou fazer o teste aqui da espuma. Olha só, gente. Está no espuma bem. Olha só a maravilha, gente. Ficou maravilhoso, pessoal. Agora, eu vou até limpar esse paninho aqui. Você quer um paninho de limpar a mesa. Aproveita para lavar. Gente, ficou muito bom. Faça o que vocês vão gostar. Espuma bem. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, gente. Olha só. Belezinha. Sabão. Só cinco colheres de sabão em pó. Um sabonete de 85 gramas. E 200 ml de detergente, gente. E olha só. E fica um sabão maravilhoso, espumoso e cheiroso, gente. Faça o que vocês vão gostar. E por acaso, se ficar babento, vocês já sabem. Olha só a espumeira que fica, gente. E se ficar babento, vocês já sabem. Como tirar a barba do sabão, gente. Não tenham medo. Que é uma maravilha. Olha quem chegou, gente. E olha só. Mostrando mais para vocês uma vez, gente. Como é ótimo para tirar a barba de sabão. O álcool é perfeito. Pode ser qualquer porcentagem, viu, gente. Pode ser. Sai daí, Fredlá. Pode ser o 46 ou 70. Eu usei o álcool 70, gente. Gente, estava feio. Estava aquela gosma danada. Mas olha só que lindo agora que ficou. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que tenham gostado. Se gostar, não esqueça do joinha. Que o joinha ajuda o meu canal a ser recomendado. E o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo também. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Lindo sabão.